O meu cabelo já começa prateando Mas a sanfona ainda não desafinou A minha voz, vocês é parinho, eu cantando É a mesma voz de quando meu reinado começou A minha voz, vocês é parinho, eu cantando É a mesma voz de quando meu reinado começou Eu agradeço ao povo brasileiro Norte e centro, sul inteiro, onde reinou o baião Se eu mereci minha coroa de rei Essa sempre honrei, foi a minha obrigação Se eu mereci minha coroa de rei Essa sempre honrei, foi a minha obrigação Modesta parte, mas que eu não desafio Desde o tempo de menino, em encho no meu sertão Eu tava solto que nesse garrafa dia É por isso que eu diria, ainda sou rei do baião Eu tava solto que nesse garrafa dia É por isso que eu diria, ainda sou rei do baião Minha sanfona, minha voz, o meu baião Este meu chapéu de couro e também o meu gibão Vou juntar tudo, dar de presente ao museu É a hora do adeus de Luísa e do baião Vou juntar tudo, dar de presente ao museu É a hora do adeus de Luísa e do baião É a hora do adeus de Luísa e do baião O meu cabelo já começa prateando Mas a sanfona ainda não desafinou A minha voz, vocês reparem eu cantando Que é a mesma voz de quando meu reinado começou A minha voz, vocês reparem eu cantando Que é a mesma voz de quando meu reinado começou Eu agradeço ao povo brasileiro Nós te sento o sul inteiro Onde reinou o baião Se eu mereci minha coroa de rei Essa sempre um rei Foi a minha obrigação Eu mereci minha coroa de rei Foi a minha obrigação Modesta parte, pode que eu não desafio Desde o tempo de menino em eixo no meu sertão Eu tava solto, que nem cigarra vadia É por isso que hoje em dia Ainda sou rei do baião Eu tava solto, que nem cigarra vadia É por isso que hoje em dia Ainda sou rei do baião Minha sanfona Minha sanfona Minha voz, o meu baião Este meu chapéu de couro E também o meu gibalão Vou juntar tudo E dar de presente ao museu É a hora do adeus De Luísa e do baião Vou juntar tudo E dar de presente ao museu É a hora do adeus De Luísa e do baião Vou juntar tudo E dar de presente ao museu É a hora do adeus De Luísa e do baião